A Lanzoca jogando Dead by Daylight há 7 anos atrás. Vem comigo e vamos ver como foi. Bora lá. Olá, amigos! Como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um joguinho de terror chamado Dead by Daylight, que lançou ontem a beta fechada dele. E ele é um jogo multiplayer de terror, como eu já falei, para 5 jogadores, onde um jogador é o assassino e os 4 são sobreviventes que têm que fugir de tal lugar. Nesse caso, é um mapa só que tem para jogar nesse beta fechado. O jogo lança dia 14 de junho, onde vai ter vários mapas e outros tipos de assassino com outras habilidades. E é sensacional. Nesse vídeo, eu joguei como sobrevivente. Estava eu, o Mike, o Felps e o Guaxinim como sobrevivente e o Celbit estava como assassino. E é muito tenso. O nosso objetivo como sobrevivente é ligar 5 geradores e esses geradores meio que abrem uma porta que a gente vai poder abrir para fugir. Só que tem um assassino na sacola, né? O Celbinho assassino não perdoou muito bem, não. Então, é bem difícil e é muito legal. Tem que coordenar certinho. É tenso, é tenso. É uma gritaria, então já aviso que vai ter gritaria pra caramba. E eu vou trazer pelo menos uns 2 ou 3 vídeos desse jogo porque eu vou trazer eu como assassino e depois um eu como sobrevivente também ou jogando... Vocês esperem aí, vocês esperem aí. E quando o jogo lançar dia 14 de junho também, eu com certeza vou trazer mais vídeos dele porque o jogo está simplesmente sensacional. Muito bom, minha. A gente gostou muito de jogar. A gente deu muita risada, a gente gritou muito. Então, espero que vocês gostem. Vocês estão prontos? O início do DVD, né? Eu sou o assassininho. Beleza, calma aí que eu vou mudar meu sobrevivente. Eu sou corcunda, que porra é essa? Ah, não. Eu só estava numa pose meio... Como é que eu mudo roupa nessa porra? Customize? É, Customize é roupinha. Eu sou a Michonne. Mano, por que eu tenho bigodinho, mano? Eu sou a Michonne. Calma aí, eu vou ficar meio hipster, mano. Ela está de Claudete, falou que é a Michonne. Calcinha caída. Mano, eu estou parecendo um ped... Está muito feio. Que isso, velho? Está muito feio. Está bom, vai. Foda-se. Que isso, mano. Do nada, chamou o Dwight de ped... Que porra é essa? Olha o Selbit no chat. Caralho, Alan, vai tomar no cu. Caralho, Alan, vai tomar no cu. Caralho, Alan, vai tomar no cu. Vamos, vai. Como é que é isso aqui? Blood Web. Que porra é essa? Level 1. Olha o cabelinho do seu. Ah, isso aí já não tem mais nada. Ah, isso daqui é meu... Oh, isso daqui é meu... Árvore de habilidade. Árvore de habilidade, mas eu não tenho nada para botar, né? Pelo que parece. Então, vamos, vai. Ficou pronto. Amigo, calma aí, minha velha. Nossa, eu vou começar. Ai, meu Deus. Meu coração tá dando um tique-tique, mano. Aumentem o volume do jogo, abajem as luzes e bem-vindos ao meu pesadelo. O meu... O meu pesadelo, né, velho? Tô com tanto medo. Tô com tanto medo. Fiquem as luzes, abaixem o fogo. Bem-vindos ao meu pesadelo. Esse cara acorda e tem umas lhamas, tá ligado? Mas... O cara odeia lhamas. O meu pesadelo, odeio. Abaixo. Opa! Opa! Eu tô aqui peladinho. Nossa, moleque, mano. Cadê vocês? Cadê vocês? Calma, eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo, eu tô com medo. Eu sou a Michonne. Eu também não, aqui também não. Calma, calma. Aí, começou, começou. Aqui! Ai, caralho, o que que é isso daqui? Tem uma mendiga aqui. Sai do menu, senhor, mano. Sai do menu. Sai daqui. Meu Deus do céu. Desculpa, pula de volta. Meu Deus do céu. É você. Aqui, Gostininho, aqui. É um gerador. Vamos arrumar, vamos arrumar. Eu não sei arrumar, eu não sei arrumar, eu não sei arrumar. Mano, o Cellbit tá ouvindo a cao? Acho que o Cellbit tá ouvindo eles. Acho que eles tão tudo na mesma cao ali. Ih, caralho, aí. Segura, segura. Ah, tem que apertar. Cuidado, estourou. Vamos, vamos. Tem que apertar o espaço. Gente, gente. Ele tá bom. Vocês vão ganhar, porque eu não consigo arrumar porque eu não saí do menu. O jogo tá bugado. Eu tô aqui. Ah, muito bem, muito bem. Você sabe o meu jogo crashou. Aê, Gostininho! Ah, não. Olha o Duarte correndo. Olha esse Duarte correndo. Olha esse Duarte correndo. Se liga. Aê, Gostininho! Olha lá isso. Essa aí, eu tô aqui no menu. Muito bom. Parabéns por estragarem meu vídeo aí. Aê, foi! Aê, foi! Reunimos, reunimos. Gostininho, por favor. Eu tô do lado de um ganho. Ok, vamos. Quem que é você? Quem que é você? Ah, tem umas pombas aqui. Ok. Quem que tá aqui? Pomba? Ah, é a gente. Vamos, vamos, vamos. Gente, a gente vai junto ou a gente vai se separar? Quem que é quem? Calma, quem que é quem? Quem que é você aqui, ó? Eu sou o Ruiva. Eu sou o meu Mike, Mike. Tá, você é o Mike que tá agachado aqui. Quem que é a Chiquinha aqui? Quem que é a Chiquinha? Eu sou o Ruiva. Chiquinha. Tá bom, você é Ruivinha. Vamos, gente, vamos, gente. Nossa, o Duarte correndo, mano. Meu Deus. Aí, vai, vai. Cuidado, tem que ter uma hora que vai ter que apertar espaço. Vamos junto que é mais rápido. Sim, sim, sim. Vai, vai, vai. Nossa! Filha da puta, Mike! Olha a velocidade que o girador é reparado. Se liga, irmão. Cuidado. Ai, foi a Ruivinha, filha da puta, né? Olha isso, velho. Calma, calma. Tá quase, tá quase, tá quase, tá quase. Eu tô sentindo... Não, pera aí. Eu vou cronometrar isso aqui. Calma aí. Mano, que porra é essa, velho? Tudo bem que eles estão em três ali. Eu sei, mas eu quero ver. Vou cronometrar. Tá quase, gente. Calma, calma. Eles ainda estouram, gente. Tem uma hora que vai ter que apertar espaço. Vamos junto que é mais rápido. Sim, sim, sim. Vai, vai, vai. Filha da puta, Mike! Olha, estourou. Eu vou deixar, vou deixar rolar, vou deixar rolar. Ai, foi a Ruivinha, filha da puta, né? Cala a boca, porra. Calma, calma. Tá quase, tá quase, tá quase, tá quase. Eu tô sentindo... Tá quase, gente. Vai, mano. Só as aulas do Maker. Ah, não, Mike! Puta, que pariu! Puta, foi eu, foi eu, foi eu. Ele tá chegando! Ele tá chegando! Eu tô ouvindo o coração bater! Ó, eles, eles, né, conseguiram não finalizar o gen, mas o gen tava extremamente avançado já, em questão, tipo, de 20 segundos, velho. É papo de, sei lá, mano, talvez 35 segundos esse gen sai, tá ligado? Ele sairia ali com os três fazendo. Caramba, velho. Era bem rápido. Porra, tá maluco. Deixa eu colocar o celular pra carregar, peraí. Bora, bora. Bora lá. Olha o Dwight correndo. Vamos lá, vamos lá. Tem alguém aqui, bem? Eu não sei, corre, corre. Só corre, gente. Só corre, corre. Olha o Selvich falando. Tem alguém aqui dentro. Ele tá aqui dentro. Ele tá aqui dentro. Mike, Mike, vem. Mike, vem. Vamos, 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 vamos. Corre que ele tava lá dentro. Gente, calma, calma. Vamos lá. Ele tava lá dentro. Ele tava lá dentro. Ele tá ali do lado, deu pra ver ele. Eu tô vendo ele. Eu tô vendo ele. Eu tô vendo o passo. Eu não sei com quem ele. Vem aqui. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vocês estão comigo? Vem. Confia, confia, confia. Shhh. Vem. Vem, gente. Eu tô... Calma, eu também. Eu também. Tá falando tudo aqui. Tá falando tudo. Cadê o Guaxinim? Eu tô atrás. Eu tô atrás. Não, cadê o Guaxinim? Guaxinim sumiu. Guaxinim! Cadê nosso... Calma, calma, calma. Vem, 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 vem. Vem rápido, gente. Rápido, rápido. Vamo. Vai, presta atenção no espaço. Ah, volta da onde parou. Vai, vai, tá quase, tá quase. Boa, boa. Corre, corre, corre. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ai, caralho. Tem que derrubar as coisas. Eu não vi ele, velho. Nem eu. Deixa eu aumentar um pouco mais. Calma. Gente, gente. O plano é isso. Quando a gente corre, a gente deixa traços, viu? O plano é isso. Aqui, aqui outro. Aqui outro, aqui outro. Quando eu corre, a gente deixa traços. Calma, onde tá o outro? Aqui, ó. Mas no céu, que tu tá me perseguindo? Onde eu perdi vocês, amigos? Ai, achei, achei, achei. O Guaxinim! Pegaram o Guaxinim! Pegaram o Guaxinim! Pegaram ele. Vamo ter que salvar, vamo ter que salvar. Eu não vou embora sem meus amigos. Pegaram ele ali. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ai, caralho, gente. Pulta, gente. Presta atenção, porra. Guaxinim! Ali, 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 ali. Ele tá pegando, calma. Gente, não! Até vai esse antes. Ativa antes de ir embora. O Felps correu. Felps, vem cá, Felps. Traidor! Vai, vai, vai. Fica aí, fica aí. Calma, calma, calma. Vai, vai, vai. Vai, né, agora. Vai, vai, Mike. Vai, Mike. Aí, boa, boa. Ali, nosso amigo. Vamos... Não, não vamos falar o que eu vou fazer. Ele tá tentando pular do gancho. Ele tá tentando pular do gancho. Meu Deus. Vocês vão ajudar? Beleza. Socorro! Socorro! Ele apertando espaço. Olha, ele apertando espaço, velho. Vai quebrar o espaço. Pra quem não sabe, antigamente, pra você não... Quando você entrava no struggle, quando a entidade começava a querer te matar, você tinha que ficar apertando espaço, mano. Infinitamente. Eu quebrei três teclados. Três teclados, mano. Apertando espaço, juro por Deus. O botão espaço só parava de funcionar. Chegava uma hora, tá ligado? De tanto que a gente ficava... Tá, 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 tá. Apertando assim, mano. E às vezes você ainda morria. Aí, o que eu fiz pra parar de estragar os espaços? Que eu já tinha trocado esse teclado três vezes. Eu mudei pro B. Então, toda vez que eu pegava o struggle, eu ficava apertando a tecla B. De boa, assim, né? Tranquilão ali, pá. E aí, nunca, nunca deu problema, mano. O espaço, como ele é um botão grande, acho que ele é mais... Acho que ele era um pouco mais sensível, tá ligado? E o B eu apertava tranquilinho ali e nunca deu problema. Mas, assim... Olha ele apertando espaço. Só escuta. Ele tá aí? Ele tá aí? Olha. Olha. Socorro! Socorro! E o Alan não ajuda, né? Eu achei mais um. Gente, eu tô sozinho arrumando gerador. Aguenta, por favor. O Alan não ajuda. Ah, só vai. Precisa a posição que você tá, por favor. Ah, calma aí. É norte 2432, velho. Não sei, mano. Tô chegando, tô chegando. Eu tô tentando arrumar. Eu tô fazendo o meu melhor. Ai, caralho! Caralho, alguém morreu do coração. Caralho, o tuneleiro, mano. Você fica aqui, seu caralho. Eu gostei que você é grande, ele tá no ganchinho. Felps, o... Você é o bicho de tuneleiro, mano. Gente, eu tô aqui. Eu tô quase arrumando mais um. Os caras já tunelavam... Quase arrumando mais um. Lançamento do jogo, né? Do passado, porra. Gente, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. O Gostini foi embora e morreu. Cara, os tuneleiros, mano. O Gostini morreu. O Gostini morreu. Gente, gerador. Gerador, gente. Não! Não acredito que ele pegou você também. Ah, ele quer me pegar. Ele quer muito me pegar. A cara do Alan. Mike, Mike, não tem como eu falar. Perto de onde a gente tava no primeiro gerador, você lembra? Babei. Ele pegou o Felps. Puta que pariu. Meu Deus do céu. Calma, Felps. Calma, Felps. Cuenta. Eu tô correndo. Aqui, Mike. Vem, vem, vem. Tá terminando esse. Acabou, acabou esse. Tá mancando seu pau no cu. Tá mancando seu cu. Aí, boa. Quantos faltam será pra gente conseguir? Não! Não! Pelo céu, desgraçado! Não! Você vem comigo. Mike, Mike, a gente tem que... Pra porra do gancho. A gente tem que ajudar eles. Aqui, Mike, 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 Mike. Eu tô vendo ele. Meu Deus! Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Ele tá ali, ele tá ali. Ele tá ali, ele tá ali. Ai, caralho! Eu fiquei com medo! Ai, meu Deus, com medo. Ai, caralho. Descorda, só. Eles estão jogando em sufocation, mano. Ai, que isso, caralho! Descorda! Corre, gente, ele tá vindo! Ele tá vindo, caralho! Eu tô na casa sempre tendo uma agulhinha. Volta aqui. Volta aqui, essa puta. Mike, 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 Mike. Cara, que trupé. Cuidado, cuidado. Todo cuidado é pouco, Mike. Calma, calma. Meu Deus, eu aguento tudo. Felps, você tá viva ainda? Você tá machucado? Eu tô correndo, eu tô correndo! Corre, 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 corre. Corre que a gente vai conseguir sair daqui. A gente vai conseguir sair daqui, Felps. Falta dois. Vai, 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 vai. Não erra, não erra, Mike. Não erra. Não erra, não erra. Não erra, não erra. Mike, pelo amor de Deus, Mike. Meu Deus do céu. Caralho. Cara, mandou um prostituta. Nossa, foi no branquinho agora, hein? Pessoal, o que você fez? Por que você fez isso? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo não? Boa, 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 vamo. Pronto, gente, vai. Tem que achar mais um, tem que achar mais um. Ana, cadê você? Eu corri, eu corri. Ana, vai me colocar, vai me colocar num gancho. Ele vai colocar ele. Esse cara do seu cu, aí, seu cu. Ana, lá, lá, lá. Eu tô te vendo. Mike, Mike, Mike. Mike, procura o gerador, procura o gerador. Meu Deus, você tá pulando do gancho. É o caralho. Vai procurar o gerador, vai, vai, vai. Separa, separa, separa. Eu vou salvar ele, eu vou salvar ele. Você vai? Vai. Eu vou salvar ele, eu vou salvar ele. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Caralho. Nossa, que pulo é esse. Não vem, eu vem, não sei. Ele tá aqui ainda. Não, ele tá aqui. Vem cá, Selbinha. Vem cá, Selbinha. Eu tô arrumando o último, gente. Eu tô arrumando o último. Vem, Selbinha. Tá com medo, Selbinha? Ai, caralho. Salva nosso amigo. Salva o Felpinho. Salva o Felpinho. Ele tá lá, ele tá lá. O demônio tá lá. Felpinho. O demônio tá lá. Mike, vem pra mim. Vem pra mim, Mike. Felpinho. Ele morreu, eu não acredito. Eu passei atrás dele. Meu pezinho, meu pezinho. Pegaram meu pezinho. Meu pezinho, Mike Tyson. Mike Tyson. Ria, ria. Mike, bate nele. Bate nele. Bate nele. Mike, bate nele. Corre, Mike. Corre, Mike. Corre, Mike. Meu Deus. Ele me jogou no chão. Ele me jogou no chão. Ele me jogou. Ai, ele tá me cortando. Ai, ai. Ele vai pular, ele vai pular, ele vai pular. Meu pezinho tá doendo. Meu pezinho tá doendo. Ele vai pular. Mike, corre, Mike. Não faz isso. Sai daqui, seu merda. Corre, Mike. Corre, Mike. Corre. Pula a janela, pula a janela. Demora. O que tá acontecendo? Meu Deus. Vem cá, Selbinha. Selbinha. Cadê ele? Tá indo meu amigo. Porque você tá fazendo? Por que você tá fazendo esse way aqui? Ai. Ai, ai. Ei, ei. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que é que você fez isso? O que é que você quer? Eu tá meio choque. Que foda. Agora você vai pra porra do cancho. Ai, meu Deus. Pera aí. Não, né? Ei, ei. Olha o ehbicão. Olha o ehbicão dele. Não, não, não gancho não, no gancho não, no gancho não, Mike, é a sua alma, é você, Mike, você é o cara que precisa Que espaço, você tá louco? Não tá dando, porra, meu Deus, ele tá tentando pular do gancho Vai! 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 Vem! Vai! Vai! vai eu morri eu morri eu morri eu morri eu morri eu morri eu quero mais que você Faltar um gerador, um gerador. Eu não posso, eu tô matando rápido. Ele tá vindo. Caralho. Caralho. Meu Deus. Você conseguiu. Que gritaria. Vai, 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 corre. Vai, Mike. Não, ele abriu. Ele abriu a porta. Ele abriu. Vai, Mike, wiggle, wiggle. Vai, Mike. Vai, Mike. Vai, Mike. Vai, Mike. Vai, Mike. Vai, Mike. Pula a janela, janela demora pra tuar. Isso. Ai. Meu Deus. Ai. Vai, Mike. Vai, que boa, Mike. Vai. Vai, que? Não. Vai, vai. Vai, que... Vai, vai. Vai, que susto. Pula de mexer. Não para de mexer. Não para, não para não. Ai caralho, caralho! Nossa, cara! Nossa, mano! Cara, que trupé, velho! Nossa, eu tô chorando por dentro. Oh, sensacional! Vai se fuder! Parece que o assassino tá vencendo! Olha quantas pontas! Nossa, o Felpinho! Como que o Felp... Mano, eu liguei 4 geradoras e o Felp fez 11 mil! Que jogo foda! Esse jogo é muito foda! Na moral, a minha cena foi sensacional! Porque eu tava lá quase morrendo, daí o Felp chegou... Ele me tirou! Começou a me encorajar! Mano, eu não posso entender de como foi pra vocês! Pra mim foi muito engraçado, velho! Foi muito bom, mano! Muito bom, velho! Bom gente, esse foi o Dead by Daylight! Eu espero que vocês tenham gostado! Como eu falei, amanhã ou nos próximos dias vai sair mais alguns vídeos dele com eu jogando como assassino! E depois como sobrevivente, só pra jogar mais! Porque a gente jogou bastante, porque foi muito divertido mesmo! Então eu espero que vocês tenham gostado! Muito obrigado pelo seu gostei! Nos vemos se faz um vídeo! Tchau, um abraço! Falou! Olá, amigos! Como estão? Calma! Já mudou de vídeo! Ah, eu coloquei na playlist ali e já mudou de vídeo! Bom, rapaziada! É isso então! Esse foi o nosso react de hoje! Cara, realmente é muito divertido, né cara? Tipo... Você ver como que era a reação... Como que era antigamente, assim... Como que a galera se comportava dentro do jogo e tudo mais era muito legal, né? E você viu... Vocês viram que... Lá no início, lá já tinha camper, já tinha túnel, já tinha tudo... A galera já ficava ali, né? No, no, no... Já querendo matar ali o quanto antes de tirar os caras da partida! Não sabia nenhum motivo, né? Mas, de certa maneira, tinha ali, tá ligado? E ver a galera se divertindo, assim, é muito legal, né? Tipo, todo mundo dentro da mesma cal... Gritaria e o trupé danado... Realmente era... Foi muito divertido, muito legal de assistir! Bom, mas e vocês? Sabiam como era o Dead by Daylight há... Sete anos atrás? Não? Vocês viram como é que era um pouquinho aqui? É... Dava medo quando você iniciava no jogo ali... Eu não... Essa época eu não jogava, mas quando eu comecei ali... Já me dava medo também... Eu já vivia... Eu vivia tenso, agachado e escondido nos cantinhos... Porque é aquela atmosfera de início, né? Depois acaba que você vai acostumando... E tudo isso vai ficando pra trás... Mas é isso, então, gente! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo... Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu me diverti... Se você gostou, se você se divertiu... Comenta aí, pô! Comenta, compartilha, deixa o teu like... Tamo junto, tá? Clica no sininho também... Pra não perder as notificações dos próximos conteúdos aqui do nosso canal... Valeu? Muito obrigado por tudo! Fiquem com Deus, se cuidem... E eu vejo você lá no próximo vídeo, tá bom? Espero você! Fui! 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 Fui!